e voltar à Premier League. O contrato de Gabigol acaba esse ano com o Flamengo, e o clube carioca deve não renovar com o atacante. O volante Gabriel e Carlos de Pena estão fora dos planos de Condé e não jogam mais pelo Internacional. Corinthians e Botafogo estudam troca entre Gustavo Mosquito e o volante Danilo Barbosa. O interesse partiu do clube paulista no meio campista. Nos bastidores, o Glorioso trata a situação com cautela e sem avanços concretos.